Nesse vídeo, o Barsi comenta que você deve conhecer o seu caminho como investidor e também fala sobre trocas de ações. E eu também vou dar aqui alguns pitacos sobre os erros que eu fiz no passado. Bem-vindo ao canal Topiações. Não esquece de deixar o like no vídeo, que ajuda bastante, e também o comentário, tá? Então vamos começar voltando lá, atrás do tempo. Peguei uma nota aqui aleatória do dia 15 de 6 de 2009, onde eu nem era mais tão novato assim na bolsa. Já tinha mais de um ano e meio nela, né? Só que é uma das notas mais antigas, já que eu operava em outra corretora e eu não sei mais onde ela tá. Sei se ela falhou, sei lá. Então a MyCap, a nota mais antiga que eu tenho, é essa aqui. Então, nesse dia aqui, eu estava vendendo a Vale e comprando a Cozã, tá? E assim, qual o problema? Não tem nenhum problema. Eventualmente você pode vender as ações, você vê eu eventualmente vendendo. Só que a grande questão aqui é que provavelmente o motivo que eu estava vendendo a Vale era pra realizar algum lucro. E provavelmente o motivo que eu estava comprando a Cozã era pra vender ela após algum lucro. O que é pior, você nunca deve comprar uma ação pensando em vender. Essa dica é tão simples, né? É que o Warren Buffett costuma falar. E assim, era uma coisa que eu fazia muito, aí vendia em um ano, vendia em meses, vendia em dois anos. E é muito errado. Eu já sabia analisar até mais ou menos as ações, já tinha ali algum entendimento, né? Mesmo que sozinho, eu sempre fui bom de aprender as coisas sozinho, mas eu não tinha o quê? Essa estratégia, estratégia e a mentalidade é a coisa mais importante que pode ter. Então, depois de tomar uma porrada forte em 2007 pra 2008, com a bolsa despencando lá em horrores infinito, eu ficava nessa de sempre realizar lucro, sempre achar que as ações estavam no topo. Eu fui melhorando em 2010, 2011 ali eu já estava bem melhor, tá? Isso porque a corretagem na época era bastante cara em qualquer corretora e eu ficava fazendo essas operações de compra e venda que nem um doido, né? Então, olha só a besteira, né? E aí a gente vai dar uma olhada aqui no que aconteceria se eu tivesse mantido aquelas vales que eu vendi por todo esse tempo, né? Então, de junho de 2009 até hoje, teria ganhado 2.300 de dividendo, teria um patrimônio baseado nesses 2.000 aí, 1.290, teria virado 4.100 e pouco. Então, foi um bom resultado, né? Mas se você ver a COSAN, o resultado foi ainda melhor, né? Pra você ver que a COSAN nem era a empresa que ela é hoje, olha o que ela fez, né? 1.593 virou, então, de proventos 1.790, o crescimento do dividendo fez isso acontecer, né? Maior que o desembolso e o custo de aquisição aqui, aliás, o patrimônio acumulado de 10.900. Então, olha só o quanto que a COSAN multiplicou o valor. Você deve estar pensando, puxa, não fez bom, né? Trocou a vália por COSAN, gênio. Não, porque logo na sequência, em algum mês depois aí, eu não fui procurar as notas, eu vendi a COSAN, né? Pra realizar aí o núcleo porqueira, né? Então, assim, ficar trocando de ações não é correto se você não tiver uma estratégia. Não tem problema se você estiver sabendo absolutamente, 100% de certeza o que você tá fazendo. Vocês devem ter visto que algumas vezes eu vendo. Então, eventualmente, acontece, mas é coisas raras, né? A gente fala, fica até um evento, né? Puxa, nesse ano eu vendi tal ação, né? Antes era o que? Era toda hora. Então, assim, não faça isso, né? Se não tiver uma grande estratégia por detrás. Realização de lucro, às vezes, é muito, muito burrice, né? Que situação ela quer observar? Que ritmo ela quer seguir? Qual é o seu sentimento? Se ela é uma pessoa que gosta do jogo ou se é uma pessoa que respeita o investimento, tá entendendo? Isso vai depender muito da formação da pessoa, da cultura, da pessoa controlar a sua ansiedade, controlar seus egos, enfim. Ser investidor também não é fácil. A grande realidade é essa. A partir do momento que você se convence e você aplicar, no primeiro momento, na geração de riqueza e depois se convencer que aplicar nessa geração de riqueza significa dizer que isso é um investimento e não uma especulação, eu acho que esse ponto é um ponto muito importante do indivíduo alcançar. Não há necessidade de ser um erudito no mercado, basta que ele possa ter pelo menos a honestidade de buscar dentro de si próprio qual é o caminho que ele pretende eleger, qual é o caminho que ele pretende pavimentar, tá certo? Agora, com relação a trocar uma ação por outra, também depende desse movimento. As ações, elas, no meu interpretar, uma ação vale por aquilo que ela remunera, certo? E a gente tem ações remunerando das mais variadas formas possíveis e dentro das mais variadas, dos mais variados percentuais. Eu acredito que, como eu já fiz isso inúmeras vezes, vale a pena, em determinadas circunstâncias, o cidadão migrar para posturas mais interessantes, posturas mais atraentes em termos de investimento. Agora, isso não é um movimento muito fácil de se oferir, não é isso? Quando se elege uma ação, principalmente quando se elege uma ação para você constituir uma carteira de renda mensal, renda mensal significa dizer o seguinte, é renda mensal, então você não tem que se preocupar com as eventuais e prováveis oscilações que o mercado possa produzir, você tem que se preocupar com a sua renda mensal. Se a ação dessa empresa, ela continua gerando uma renda mensal positiva, o que é trocar? Se você comprou para ter uma renda mensal, é isso? Então você tem que ficar com a ação um ano, dois anos, dez anos, vinte anos, o que for possível, certo? Porque renda mensal é uma coisa que você aprecia dentro do seu sentimento. Tem pessoas que precisam de uma renda mensal de mil reais por mês, tem pessoas que precisam de dez mil por mês, outros de vinte mil. Aqueles que conseguem alcançar o objetivo de consolidar uma renda mensal, eu não vejo por que efetuar trocas. A menos quando existe aí um fator extremamente declarado, não é? E com a certeza de que você trocando, você vai ter pelo menos os mesmos benefícios ou benefícios melhores. Então trocar uma ação por outra em determinado momento pode ser favorável, mas isso requer um estudo muito mais profundo, está certo? E normalmente deve ser avaliado por um consultor que possa te oferecer uma orientação capaz de convencer de que essa substituição realmente vai amparar todos aqueles desejos que você direcionou quando comprou a ação que você está querendo trocar. Então é uma questão muito pessoal, está certo? E eu queria encerrar com esse print aqui de agosto e julho, que assim, para uma pessoa que não estava inserindo tanto dinheiro na bolsa e que tinha corretagens na época, vamos lembrar, tem muita compra e venda aqui e esse período aqui é simplesmente um absurdo, tá? Ainda bem que lá para 2009 em sequência eu melhorei isso, mas olha só, de julho a agosto, o negócio aqui é bizarro, né? Então assim, olha quanto dinheiro a corretora devia estar felicíssima comigo nesse período, né? Não esquece de deixar o like no vídeo, um abraço, até o próximo, valeu!